Olha como é que tá o forro aqui ó, a outra goteira lá, aí essa goteira vem aqui, ela tá aqui, ela vem caminhando no forro, até chegar aqui, quase que nesse ponto de luz aqui, aí, então galera, o que acontece, ali, ali, primeiro tem um sinal que foi pintado esses dias ali, tem um sinal aí, molhado aí, ó, caso foi pintado, já tem um sinal de molhado, o que que eu vou ter que fazer, esse, esse, essa é a, vamos ter esse forro aí, esse canto da simalha aí, ó, a emenda da laje, aqui ó, ela tá aqui ó, passando reto aqui, porque essa aqui é uma parede aí, a porta aí, ó, sinal aí, a emenda, a laje morreu aqui, ó, só que aí o que acontece, como foi batida a laje, aí tem as a lajota de tijolo, o que que deu, a lajota, como é furada, a laje, corre nesse sentido, igual corre o forro aí, ó, nesse sentido aí, aí a laje, a água tá molhando aqui, ela vem, assim, ver dela entrar, e ir pra esse forro de lá, que é a outra parte, que tem essa parede aqui, ó, ela vai ao contrário, ela tá vindo pra dentro, porque, como a lajota tá muito na beiradinha, assim, ó, a laje tá paralela aqui, a lajota tá mais ou menos aqui, ficou quase pouco nada de massa, a água tá penetrando dentro da lajota, e vai na lajota, e vai molhando o forro aí, a situação, ó, ó, lá, o pingo da água lá, ó, aí tá descendo pro forro, vai descendo, vai, ainda bem que tem o guarda-roupa aqui, e a sorte que ainda não foi não tá molhando né ainda dá bem ainda então galera o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que pegar esse lá em cima aí o encontro da cerâmica por azar como diz eu falando no central parece que foi até projetado ele deu em cima certinho da emenda aquele friso que eu tô cortando lá deu em cima certinho e eu agora eu vou ter que dar um jeito de arrancar aquele rejunto velho já furei oito centímetros vou meter uma quinta certa abri mais um pouco a greta e vou preencher de com a nata de cimento vou pôr uma cola no meio para ver se resolve que manta já olhei não vai ter como se eu arrancar aquelas pedra não vai ter como eu vou ter que subir lá de novo mostrar a vocês aqui ó então aí água vem passa aí nesse desce aí merece aqui também quando chove bastante vi uma lagoa aqui dentro não molha muito mas já acomoda bem né aí eu aquele friso lá eu vou ter que tampar ele bem para mim tampar ele para poder tirar essa resolver essa solução toda porque a única solução dilatou aí não tem como né deixa eu ir lá que eu mostro esse desenho aí aqui voltando aqui ó aí em cima aí o friso aí aqui tá os outros fris mas aqui já não dá problema porque a laje aqui desse frise friso para cá desse friso aí para cá é uma laje daquele friso lá ó aquele lá é outra laje foi dividido na época bateu uma laje depois bateu a outra depois de dois anos bateu uma outra dois ou três anos aí foi aonde que deu aí eu vou aí já aprofundi dei não vai dar para ver direito aí ó eu fui um dia de uma profundidade mais ou menos aqui de oito centímetros que já tem uma massa de concreto aqui debaixo aí ó aí eu vou perfurar bem que o certo aqui era arrancar essa pedra aqui ó e essa aqui ó essas duas de um lado e outro e eu então cortar ela e cortar cortar essa aqui vamos supor que uns vinte centímetros mais vinte nessa aqui também de fora a fora cortando para mim poder chegar cortar e cortar como a dilatação agora laje minha da dilatação jamais vai ser uma laje não conseguir colar uma outra não vai ter nem como que que eu vou ter que fazer eu vou ter que o certo na época bater uma manta mas jamais imaginaria uma laje para cá puxar uma laje e quando foi bater essa laje que foi batida separada agora tá dando esse problema aí ó aí eu vou abrir aqui e vou tentar pôr uma nata aí um cimento cola aí ver que que eu posso fazer se eu e vou chegar na trinca eu puder o que eu puder fazer abrindo até chegar no cerro e aí chega na serra da laje eu encho com a massa bem molinha preencho não vai segurar também vai dilatar mas vai já vai ajudar porque chega até chegar na cerâmica aqui já segura um pouco eu acredito que sim né mas não vai ser a solução não mas vamos ver o que vai dar aí daqui mais uns dias vamos ver o que vai dar mas eu creio que não pinga não que eu vou fazer um serviço muito bem feito agora e vai ficar é muito bom e aí então fica assim então eu vou voltar o serviço aqui perfurar aqui que a gente na as coisas que vem acontece e não sabe nem jamais pensei que isso acontecer voltou agora depois disso aqui um cinco anos de laje aqui que voltou acontecer isso então jamais pensei que isso acontecer então vou limpar agora o frizz aqui acabar de terminar se limpar penipim e resolver esse problema aqui né vamos ver o que que vai acontecer os outros aqui ó ó e aí e aí e aí a minha unidade ó e aí a minha unidade ó e aí Então galera, eu tô virando todo o líquido aqui, a massa já tá pronta Aí ó, virando aqui, já foi enchido bem o frio, a massa tá bem mítida mesmo Aí, você vai pôr aqui, aperta a massa O que acontece? Entra esse frio, como tá a cerâmica no frio Aqui eu peguei, abri uma, entorquei essa chave Um pouco E peguei, além do frio, abri em volta da cerâmica também por dentro O que a massa pega, se não que ela fica reta, ela faz assim ó Ela expande de banda ao lado, né Aí, com que, segura mais, dá mais resistência Então eu vou ver o que vai acontecer Eu creio que não vai vazar mais não, viu Creio que daqui pra frente vai ficar um serviço bom Porque, certo aqui, que a laje quando é emendada, se põe na parede Certo era cortar tudo E fazer um serviço mais bem feito Mas não vai ter como, vai tomar muito tempo E vai ficar quase que a mesma situação Ficou certo aqui mesmo Pra poder parar todos os processos Como a laje não aceita, é de lata, não aceita A emenda Já não aceita mais, é de lata, já era Aí, quer contar, faz isso aqui Mas o jeito que eu fiz aqui, abri E preenchi em volta Deu tipo um encosto por dentro, né Deu um trabalzinho, faz isso Eu acredito que não vai dar problema mais não Porque lá embaixo o que acontece é o merejo Lá é laje Aí na época eu não forrei Aí na época eu não revoquei Cabei usando o forro PVC Aí ficou mais em conta, mais prático, mais rápido, né Aí eu forrei lá com o forro PVC a lajota Aí Molha lá como deu o forro a água Agora eu acredito que não vai dar mais o merejo Porque o merejo, aquilo era o merejo que dava lá Mas como dava bem Porque quando chove muito Aí o forro enche água até que vai secar tudo Aí é complicado Aí agora eu tampando isso aqui, acabou Acabou todo o problema Eu acredito que sim, viu Ficou muito espanjado aqui a massa lá Devei apertadinho, arrumado direitinho Pus o cimento e cola aqui E Muito bom mesmo de cá Eu acredito que sim Então esperava ver o resultado, hein Daqui um dia pra ver Só que o dia daqui é o ano que vem, né Eu acredito que não pinga não, é Aqui ó Pingava antes, agora não vai pingar mais não Ficou bem No jeito agora Então tchau pra todos e fui E aí E aí Vamos lá.